Música Vem em Sira! E aí, você vai, eu! Mulher daeja pra gente! E tá com saudade. Vamos lá! Toma ae, quem já está bem? Esse homem verde, me srega, Tira tudo que só chega, tira as pessoas prega. Com você ele ficou, cantando você de todo próprio de amor Só deixou essa luta que te avisou, yeah Você não sabe o que que passa, sim, agora você vai acabar cheio de amor Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor Não deixe nada te avalar, você vai ver que vai vingar Pode ver, vai conseguir, yeah Jura tudo nesse ódio está Vou ver vingar de você, vou ver vingar de você Vou ver vingar de você, vou ver vingar de você Você é o meu milhante, você é o meu milhante Você é o meu milhante, você é o meu milhante Aplausos Um, dois, três, quatro, um, dois, quatro, um, dois, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, Prozent de 3, 2, 1 3, 2, 1 Telefone toca sem parar Quem é que me liga Só é da manhã Não vou levantar Eu vou nem sacudar Me garante pra onde Se não quer Depois não vem me procurar Hoje eu tô cansado de esperar Ai, ai, ai Mas se você não tem dia Eu vou Eu vou te procurar Eu vou te procurar Hoje eu tô cansado de esperar Ai, ai, ai Mas se você não tem dia Eu amo Eu não te procuro mais Esse castelo de areias Vai esmortar Junto com o nosso amor Esse castelo de areias Vai esmortar Acabou 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 A dor e dor, a dor e a dor, a dor e a dor Eu digo que acabou Seguridade, a viagem, a dor e 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 a dor Eu digo que acabou A dor e a dor 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 Eu sou o Jack que você é caoto Não vi nada Seja o nosso estilo faroeste Você tá mais pra melhor barato A tua peste Não sei mais como eu posso ser usado assim Solta o que é o homem Infelizou, traí, adivinou, mereço mais o seu amor Lacei outro, me altinha, tudo na maltrice Eu não posso deixá-lo em mim A volta em mim, eu acho que eu mereço ser trabalho assim E viro de cabelo, tudo é paletó Sem você eu sou um só Um novo apaixonado que te quer assim Todo quanto merece o tipo e que tem Sem você eu sou ninguém Se lembrar de quando eu peguei fiando lá na vela Foi tudo para te agradar e pego Tudo que eu fiz somente foi com amor Agora, capir a magra, nesse quanto você chora Foi tudo que fez o mar que devora A análise está gravada, mas eu amo você Sou igual que é o infelizou, traí, adivinou, mereço mais o seu amor Mas sei outro, me altinha, tudo na maltrice Eu não posso deixá-lo em mim A banha tá bonita, tá bonita, ela é batinha Ela vai pra burrote, pica, gosta da calcinha Ela é muito mole, gosta de churrasinho Faça necessidade, mas não toca mais de quilo A banha é muito louca, a bumbina é na calçada A banha tá bonita, ela é batinha Ela vai pra burrote, pica, gosta da calcinha Ela é muito mole, gosta de churrasinho Faça necessidade, mas não toca mais de quilo A banha tá bonita, tá toda levadinha Ela vai pra burrote, pica, gosta da calcinha Ela é muito mole, gosta de churrasinho Ela é muito mole, gosta de churrasinho Ela é muito mole! Ela é muito mole, gosta de churrasinho E aílão é muito mole Ai, love, casco por su Ai, love, casco por su Ai, love, casco por su Hoje em dia vende Quero mais chorar Por outra pessoa Eu não sei Eu não passei Eu não gosto de esquecer O amor Eu não quero saber Ai, que dor No meu coração Eu não sei mais jogar Com você Eu não quero saber Eu não quero saber Sensação Eu não quero saber Eu não quero saber Não quero saber Eu não quero saber Jani, 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 Jani Jani, Jani, Jani Jani, Jani, Jani Jani, Jani co venha Jani, Jani Jani, Jani Jani, Maud O item itch E a ver se casar Só falta você ter viajado E agora, é o final Vamos agora, vamos lá Demi, Demi, Demi Demi, Demi Demi, Demi Demi, Demi Demi, Demi, Demi Demi, Demi, Demi Demi, Demi A garota já botou sarinha na barraga Tomou tá cacá, uá tá tá Já me levarei na dor de toda a roda Eu vou atacar, vou atacar Amém, amém Quero me sentar, eu quero com você Eu também, amém Tô louca por um maus, quero aprender Vem, 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 vem Vem tá na roda, vem, fodei Isso tá linhando, ó Ai, garoto, que é tão bom Que é tão bom, que é tão bom Que é tão bom, que é tão bom A garota já botou A garota já botou Tom, Tom, Tom E faz o óf Um bom 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 prop Obrigado, meu amigo, senhor Um bom 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 Tenho que acreditar com a vida Um bom 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 Um bom 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 Beyncio! Bem, pessoal! Então gente, beijo, beijo muito obrigado Esse é o seu amigo, vocês são animados